Ecole de Itatiba, últimas unidades desse paraíso, vai conferindo aí o loteamento fechado com total segurança, terrenos residenciais a partir de 400 metros quadrados e terrenos comerciais a partir de 800 metros quadrados. Agora também com duas casas modelos, está construída pronto para você aproveitar a partir de 900 mil reais. Quer comprar só o terreno aqui é fantástico? Já aproveita o clube enquanto você vai construindo. A menos de uma hora de São Paulo, infraestrutura com internet fibra ótica ideal para home office, portaria 24 horas, com 96 câmeras inteligentes, total segurança, lazer completo. Piscina, campo de futebol, quadra de tênis, praça de piquenique, vai aproveitar tudo enquanto você constrói sua casa. Mais de 50 casas em construção, terrenos residenciais a partir de 185 mil reais, 10% de entrada e o restante em até 120 meses direto com a ITV Urbanismo. E tem presente, TBI registro é grátis, últimas unidades, o WhatsApp é o 975425088, sua visita, rodovia Romil do Prado, quilômetro 13 e meio, ecologeditatiba.com.br. Venha pra cá, aproveite!